As equipes dos bombeiros militares aqui de Santa Catarina trazem uma informação de esperança. É que no final de semana passado, eles resgataram mais de 2 mil pessoas no Rio Grande do Sul e mais de 280 animais com vida. Um dos resgates chamou a atenção da corporação. O chamado veio durante a locomoção entre uma cidade para outra e um grupo de 100 crianças que clamava pelo socorro. Estávamos deslocando da região de Lagiado para apoiar a região metropolitana de Porto Alegre enquanto recebemos durante o caminho um chamado de urgência. Eram 100 crianças que estavam ilhadas no segundo pavimento e o nível da água estava subindo. Nossas condições logo que chegaram, por volta de 7, 7 e meia, já prontamente se equiparam e colocaram as embarcações na água. Os pedidos de socorro das pessoas, né, ao chegarmos aqui no local eram imensos, direcionados em especial para as crianças que estavam nas escolas. Quando nossas guarnições chegaram ao local do pedido de socorro, que eram anteriormente para nós 100 crianças, na verdade eram muito mais. Eram 800 pessoas. Aquela escola era abrigo de pessoas que já estavam sendo atingidas em suas residências pelas enchentes. Nós, até o momento, contabilizamos 14 horas ininterruptas de trabalho de resgate das pessoas apenas nessa região. Trata-se de uma região ampla, de aproximadamente 30 mil pessoas, que historicamente nunca foi atingida por enchentes dessa proporção. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina continuará prestando apoio e auxílio ao estado do Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil. Olha só! Bom, vamos lá!